Música Olá meus queridos amigos, eu hoje venho vos falar sobre uma mistura criada pela Duterra que eu também adoro e estou a falar do Whisper e em primeiro lugar posso já vos dizer que utilizo com perfume, adoro é só fazer isto, colocar atrás da orelha humm, adoro, 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 tem um cheirinho mesmo mesmo bom e o que é que nós podemos trazer para a nossa vida e para nós a nível de benefícios é utilizar o Whisper vai nos ajudar com a nossa feminilidade e também pode ser utilizado pelos homens porque os homens ao utilizarem também este blend vai ajudar a equilibrar a energia feminina porque por vezes até os homens têm energia masculina a mais e as mulheres também podem ter e ao utilizar este blend vai nos ajudar a equilibrar também ajuda em questão, em relação ao libido ou impulso sexual tudo o que seja exagero de energia masculina como a raiva, a malícia, a irritabilidade vai nos ajudar a equilibrar o nosso ser e a adaptar-nos e também a reconectar-nos com a nossa mãe com as mulheres da nossa vida vai nos ajudar a equilibrar, a ter relacionamentos mais tranquilos com todas as mulheres e ao também equilibrar a feminilidade que existe em nós vamos tornar também mais autoconfiantes vai-se notar mais a nossa presença vamos também conseguir ser mais criativos tudo o que esteja relacionado com a energia feminina também vamos conseguir nos expressar muito mais facilmente e também curar todas as feridas que nós experienciamos em toda a nossa vida com a nossa mãe, com as mulheres da nossa vida portanto, é que eu também adoro o Whisper e não só, e pelo charinho vocês têm que experimentar porque o charinho do Whisper é maravilhoso e pronto, meus queridos amigos assim eu vos deixo mais esta partilha e se vocês gostaram deste vídeo eu agradeço coloquem um gosto subscrevam o canal se se interessam por este tema dos óleos essenciais se sentem-se em continue comigo e até ao próximo vídeo mas sempre com muito amor no coração e um grande beijão tchau, até ao próximo vídeo tchau, tchau tchau, tchau tchau, tchau tchau, tchau